Acabou, acabou! Abre, abre, abre! Boa! Vai lá, vai lá! Vai na festa, vai! Acabou! 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 Faz tempo aí, professor! Vamos tracerar, professor! tá mais três minutos aí, pai! E aí, calma! Sobe, sobe, sobe! Sobe mais, sobe o time aí! Vem, 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 vem! Aqui, aqui, aqui! Sai, 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 sai! Ó, senão, não, não, não! Chega logo, chega, chega! Isso, vamos pra bola! Chega! 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 Lá, lá, lá! Vai pra ele! Boa! Boa logo! Boa logo! Boa! 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 Bota mais... bota mais três aí! Bota mais três minutos aí, chá, vai! Bota mais três! Tchau! Boa logo! Boa logo! Boa logo! Boa! Bota mais três Chaga, teve muita cera, bota mais três meu velho Teve muita cera Chaga Chaga, teve muita cera meu velho Quebra, quebra lá Vai ali Chagas, olha lá Chagas, olha lá Chagas Olha lá, tá vendo aí Não tá mais cera aí, Chagas Boa, Camiluco Boa 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 E aí galera, terminou, a equipe do 29 de abril Vespa 3 a 2, a equipe da pelada da segunda-feira, está na final. A equipe da pelada da segunda-feira, está na final. A equipe da pelada da segunda-feira, está na final. A equipe da pelada da segunda-feira, está na final. A equipe da pelada da segunda-feira, está na final. A equipe da pelada da segunda-feira, está na final.